A polícia de Buenos Aires está investigando a misteriosa morte da brasileira Emily Rodrigues, de 26 anos, que caiu do sexto andar de um prédio na área nobre da cidade. As autoridades argentina suspeitam de um crime passional envolvendo o empresário Francisco Valiente, de 52 anos, e duas mulheres, incluindo a brasileira Juliana Magalhães Mourão, de 37 anos. Segundo informações da imprensa argentina, Juliana levou Emily a um jantar com os amigos na noite de quarta-feira, incluindo o empresário Francisco Valiente. Um grupo seguiu para um bar e depois para o apartamento de Valiente. Por volta das nove horas do dia seguinte, um morador do prédio chamou a polícia ao encontrar o corpo de Emily sem roupas no térreo. Ao chegar no local, a polícia iniciou as investigações e prendeu Francisco Valiente como o principal suspeito. Durante a análise da cena do crime, os detetives notaram sinais de luta corporal, uma vez que as mãos de Juliana apresentavam machucados, enquanto o empresário tinha lesões e mordidas pelo corpo. A investigação continua em andamento e a polícia está realizando interrogatórios com o objetivo de elucidar o crime. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade. Música